Alô, rapaziada! Mais um exemplar do Combato Show, o número 2. O número 1 era Combato Show, que a gente falou sobre o Zé Roela lá do Cid Gomes. E agora a gente vai falar sobre Carnaval, questões de segurança do Carnaval. E sobre assédio, e eu não sei se vai ser útil, porque a gente já está na metade do Carnaval, mas foda-se, o programa vai assim mesmo, e vocês usam isso para o Carnaval do próximo ano. Deixa eu apresentar nossos convidados aqui, os que estão de sempre aqui, são os caras da casa, que é o Márcio Sena. Fala aí, galera, combatentes e não combatentes, estamos juntos. Aqui é o Márcio Sena, professor e combatente. Isso aí, fala também, tu é pastor, a porra toda, né, já sabe. Vamos lá, aqui é o Marcelo. Antes de completar aqui, o Márcio é quase um MacGyver, o bicho faz de tudo. Olha só, é Marcelo, Marcelo Oliveira aqui, eu estou combatente. E engenheiro, sou engenheiro. Tatiana, Tatiana, relações humanas e públicas e, porra, propaganda e marketing, ela faz os cartazes todos aqui da academia, faz a porra toda, Tatiana. Valeu, pessoal, beleza? E special guest star, advogada Júlia Beatriz Nogueira 30, que maior filé mignon aqui, cara, maior gata. Já vou começar a sediar logo, para garantir, porque esse é um programa que fala, esse programa fala sobre assédio. Então, a gente tem assédio no programa para poder mostrar o que é, entendeu? Porra, e vinha de olho azul, que estou pegando, porque ela é minha mulher já há muito tempo para garantir. Então, vamos lá, Júlia, vamos, manda ver. Bom, não tem assédio entre a gente. Bom, eu sou a Júlia, sou advogada, trabalho com responsabilidade civil e previdenciário e hoje fui convidada para estar aqui com vocês. Foi intimada estar aqui, porque lá em casa é assim, entendeu? Então, vamos lá, galera, perguntas da semana. Sempre vai ter algumas perguntas boas, mas sempre tem uma pergunta imbecil. Eu vou botar a pergunta imbecil também, mas não vou botar o nome do Zé Ruela. Ou o vocábulo emprestado, pegar o vocábulo emprestado. Do grande cunhador de vocábulos Daniel Coutinho, o Zé Buceta, pergunta do Zé Buceta também. Então, vamos lá. Janine Pinheiro me perguntou, quais medidas de segurança quando solicitar um serviço de Uber? Bom, obviamente isso é para qualquer motorista de aplicativo, né? E o risco, como sempre, quase sempre é para a mulher, então eu vou focalizar nessa questão. Olha só, primeiro, óbvio, você vai comparar a foto do motorista com o que está no teu celular. Ah, mas o cara diz que pegou o carro emprestado, não interessa, não entra e manda a reclamação para o local. Quando você estiver dentro do veículo, pega o celular e diga, oi, querido, já estou chegando em tantos minutos. Ou, oi, pai, estou chegando em tantos minutos, para o cara já ficar com medo, sabendo que tem um homem lá do outro lado esperando. Porque, ainda que vocês digam que sim, ah, não, mas o homem que tem que aprender a não fazer isso, não fazer aquilo, o homem não vai ter medo de mulher, que ele vai ter medo de outro homem. Então, isso aí, vamos, isso aqui é a vida como ela é, combate a segurança e a liberdade, tá? Vamos lá. Com relação a essa questão da Uber, eu tenho uma prática que já é combinada com a minha família. Sempre que eu pego com a minha esposa, com os meus filhos, eu entro primeiro no carro, depois eles entram. E eu fico no carro, eles saem primeiro, quando a gente chega no destino, eles saem primeiro e depois eu saio. Porque eu fico muito preocupado, por exemplo, meu filho entra primeiro, de repente o cara sai com o carro, ou minha mulher entra primeiro, o cara sai com o carro, tá com uma outra intenção. Então, é uma medida de segurança, eu entro primeiro no carro, depois a minha família, e quando eu chego no destino, minha família desembarca primeiro e eu por último. Aí, combate só ampliando as dicas aí, hein? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, né? Mais uma dica aqui. Você pedir para um homem grande levar teu veículo, de preferência com cara de policial, cara de mal, bigode de ferradura e tal. Esse bigode aí eu sugeri, que tá funcionando, na minha opinião. É, tô usando o bigode que ele sugeriu aqui, porque tá com a cara de mal. E uma coisa que é muito boa também, é você ter o teu próprio motorista próprio, de confiança, né? Porque, às vezes, o cara é motorista de aplicativo mesmo, que te deu o cartão, não tem isso, a Uber pode não gostar, mas é uma relação entre você e ele, né? E que tem a Carla, que atende aí para levar minha mulher, minha filha, em outros lugares. E você também tem o motorista que é um pouco mais caro, geralmente, melhor que o particular, que a gente tem o Freitas aqui, que trabalha com a gente. E o cara só faz serviço legal e ainda faz combato. O cara vai dar um murro, dá um soco-martelo geratório daquele. É, dá um martelo geratório daquele, ferrou. Vamos lá, agora a pergunta do... Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica, assim, já voltando para o lado do motorista. Que outro dia eu peguei um Uber, né? E o motorista, toda hora ele olhava para baixo, olhava para o celular, ele estava com umas movimentações estranhas que eu quase pedi para parar e descer do carro. Quase pedi para parar e descer do carro. Então, assim, você que também é motorista de aplicativo, né? Tenta... Tu pode estar de saco cheio aquele dia e tudo, mas tenta manter uma situação um pouco mais normal dentro do carro. Porque o cara realmente começou a fazer movimentos estranhos, olhar muito o celular, né? Não sabia muito o caminho. Eu comecei a ficar cabelo com o cara, eu quase pedi para parar e descer. Quase. Mas eu entendi que o cara depois conversou comigo melhor, fui puxando um papo e acalmei. Então, assim, você que é motorista também, tenta manter um ambiente também um pouco mais tranquilo para a pessoa que está ali contigo, né? Alguns movimentos estranhos fazem a... É, passar segurando, faz a pessoa também ficar cabelo com você. Aí tu não ganha aquelas cinco estrelinhas que vocês sempre pedem, né? Aquelas cinco estrelinhas. É isso aí que é a dica. Então, vamos lá. E a pergunta do Zé Buceta da semana é... Por que no boxe não pode chutar? Eu nem entendi essa pergunta, cara, mas aí... Posse Joseph. Posse Joseph. Aí eu respondi ele de uma forma simples. Da mesma forma que você não pode dar tiro no jogo de tênis. Não pode. Espero que ele tenha entendido a mensagem. Será que ele sabe que os caras não têm perna, é isso? Eu sei lá, cara. Eu não sei cada maluco. É para o cadastro machucar cada bota. Então, vamos lá. Não esquecendo dos anúncios que essa semana nasceu a Diana, a filha do Nel, Virela Ronco e da Raquel Pinho, que são combatentes. Nota 10, tá? Saúde. E saúde para a menina aí, vai ser mais uma combatente aí na nossa família. Então, vamos lá. Qual é a outra coisa que a gente vai falar? Assim, de violência, cara. Esse caso é um caso bem interessante. Paciente morde médico na jugular no Hospital do Terô de São Paulo. Se vocês tiverem paciência para procurarem as fotos, são as fotos feias para caramba. Mas eu tenho um comentário para fazer. No combato, talvez uma outra arte marcial, o Kali, o Silat, tal. Eu acho que o Krav Maga também tem. Você também tem uma ideia de você morder. Mas no combato a gente treina bastante porque a gente vai à churrascaria, já vai treinando, né? A mordida é bastante eficaz. Mas o lance é assim. E a maioria das artes marciales que não são esportes não concebem essa ideia. Então, cara, eu cansei de treinar, fazer rola com a galera lá, os meus amigos de jiu-jitsu e tal. O Taliv também. E eu explicar isso, cara. Eu mostrar o cara achar que não vai sair até que eu dou uma mordida um pouco maior. Agora, alguns têm marca dos meus dentes ainda. E o cara desistiu. Uma vez eu passei uma experiência ruim dando aula para uma aluna, a Sabine. Não vou dizer quem é o sobrenome que é, mas coisa não que eu não sei quem é a Sabine. Ela me deu uma mordida tão forte no peito que eu fiquei assim, Sabine, Sabine. Batendo nela, Sabine. Quando eu levantei, o sangue estava escorrendo. Naquela época, o combate usava uma camisa branca. Cinza, na verdade, né? Ficou o sangue assim, cara. Eu tive que falar com a mãe dela. Então, quer dizer, é muito perigoso o negócio de mordida. Vamos lá, o Senna quer falar alguma coisa aqui? Bom, pelas imagens que a gente viu, funciona mesmo, né? Isso não tem dúvida. Agora, no sábado, treinando lá na Mega Esporte, né? Aconteceu o seguinte. Estava aplicando uma técnica de jiu-jitsu e aí a pessoa tinha que fazer a saída, né? Com as técnicas do combato. Pô, eu pedi a Tati, que está aqui na mesa, para fazer a saída. É porque vocês não podem ver. Mas a galera aqui pode ver aí como é que eu estou. Mó marcão no braço. Eu não sei como é que o Marcelo lida com essa situação, mas... Deixa eu explicar aqui. Tem que explicar. O Marcelo, que está aqui no nosso programa, é o cara que namora a Tatiana, que ele acabou de dedurar aqui da mordida, entendeu? E tem um roxão aqui. Eu vou tirar a foto e vou postar lá, cara. Vou postar. Pota a foto. Vamos lá. A advogada, dona Júlia Trinta, filé mignon aqui do negócio. Fala aí. Se é meu marido que chega em casa com esse roxão e diz que foi a fulaninha que mordeu ele e vai dar morte. Mas você sabe que, olha só, isso aqui, eu vou botar para a Dani ouvir. A Dani, cara, minha filha aqui do combate, aqui que todo mundo fala isso, ela entrou no combate justamente por causa disso. Eu estava treinando jiu-jitsu com o Luiz Fernando, que era o ex-marido dela, cara, nota 10, excelente lutador. E eu mostrei para ele esse negócio da dentada. Ele ficou apavorado. Cara, quando eu cheguei em casa, minha mulher vai me matar, não sei o que. Eu tive que escrever todo um e-mail para ela. E ela ainda foi na academia desconfiada lá para ver que história era aquela. Chegando lá, vi que eu era um cara maneiro. Aí o Luiz não está treinando mais, ela está treinando há 10 anos aí na faixa marrom já. Vamos lá, Tati. Cara, na medida do possível, a gente fica falando assim, brincando, zoando e tal. Mas eu prefiro que um amigo meu me bata e me machuque do que alguém da rua, né? Então, assim, é uma experiência que a gente tem que é mais próxima um pouco da realidade. Obviamente, não é a mesma coisa que está na rua, mas a gente se prepara um pouco melhor. Eu gosto mais de bater nos outros, mas tudo bem. Vamos lá, Marcelo. Eu fiquei com a dúvida aqui agora, cara. O que é pior, é a mordida ou o batom na cueca? Agora eu não sei mais. Porque eu estou vendo que o negócio está meio pau a pau aqui, hein? Pau a pau. A aula dada paulatinamente. Pau a latinamente. Pausada, de acordo com a sua necessidade. Vamos lá. Vocábulo de combate. Vocábulo, vocábulo. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre assédio, Maria da Penha. Cara, uns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre assédio que não deu em porra nenhuma. Juntei 32 meninas do combate. Juntei a Bia, juntei a Cris, que é até amiga da Júlia aqui. Juntei a Dani, juntei um monte de menina e dando opinião sobre assédio. Não tinha uma definição sobre assédio, tá? Eu, pessoalmente, eu já vou falando que eu tenho, acho ridículo, eu tenho horror a imaginar um cara do combate cantando uma mulher na rua. Isso já aconteceu uma vez. Estava presente e o combatente ouviu esporro. Porque eu estava presente ainda por cima. Ouviu esporro sim. Porque cantar uma mulher na rua é coisa de imbecil, tá? Isso eu estou lembrando. Não é para acontecer isso no combate. Mas, eu já não sei o limite do cara chegar no escritório e dizer assim. Pô, cara, você pintou o cabelo, ficou bem. Para algumas mulheres dizerem que é assédio. Teve exemplo de uma aluna, está aqui no manualzinho que eu fiz com 32 páginas. Cheguei a distribuir de graça pela internet. Cara, e a menina falou assim, pô, o cara me olhou de forma estranha. Como é que você define o cara olhou de forma estranha? O cara não falou nada, não chegou perto, não segurou. E ela achou que o cara estava assediando ela e o cara trabalhava no mesmo lugar que ela. Ele fez isso uma vez. Ela foi colocar o cara em reclamação. E depois ela comentou comigo que, pô, ninguém acreditou em mim, não sei o quê. Eu falei, ué, cara, mas o cara tocou em você? Não. O cara veio falar alguma coisa? Não. Então, aí ficou uma coisa meio no ar, assim. Por que alguém acreditar no que você acha? O fato da mulher estar olhando, vendo o cara e achando que o cara cantou, não quer dizer que o cara esteja cantando, não. Isso é um negócio que não tem nada a ver. Então, essas coisas ficaram meio complicadas. E nessa situação, a Cris deu uma opinião dizendo que assédio é quando o cara tinha um carro ruim. E ela olhava o carro, se o carro fosse bom, o cara não era assédio porra nenhuma, era cantada. E a outra menina que era mais nova, e a menina que era mais nova ficou puta da vida com esse comentário e ficaram lá brigando na internet por causa disso. Eu não tenho opinião para dar. Eu não sou mulher, nunca sou assediado, sou feio para cacete. Já fui assediado no metrô por caras perguntando se o senhor era urso, se o senhor era não sei o que. Fui assediado por tudo quanto é tipo de barbeiro. Até perguntei para o rebelo amigo meu, que eu sempre fico na dúvida da sexualidade dele, mas ele tem namorada. E ele falou assim, pô, Paulo Mestre, mas é que você tem esse jeito assim de macho, então o viado... Cara, viado não, pera aí, porque eu estou no rádio, né, cara? Estou viado não. Homossexual, ele gosta desse... Mas eu chamo outro de viado. É verdade, mas ele se chamar é diferente de eu chamar. Dizendo que eu exalo masculinidade, eu cheiro do suor, os caras vêm terem feromônios. Selvagem. Selvagem. Mas, cara, é ruim de mulher me cantar, cara. Eu sou barrigudão, velho, feio. Dó dele, coitado. Até a advogada está com pena de mim, está vendo? Então vamos lá, o que você quer falar? Vamos lá. Olha, esse negócio de assédio é complicado, porque na minha adolescência, eu cansei de usar, eu estudava em colégio público, a gente usava uniforme, né, entrava dentro do ônibus e o meu uniforme, ele tinha uma estrela e umas divisas para dizer em que ano que nós estávamos. E aquele broche, ele muitas vezes foi enterrado nos caras, onde fosse, né, na perna, no braço, no pau, enfim. Por quê? Porque o cara tochava a gente no ônibus mesmo, o cara chegava, tochava, você só sentia o negócio crescendo em você. Isso é assédio? Isso é quase que um abuso sexual, né? Agora, se eu passasse, o cara me disse assim, aí, gostosa, não sei o quê, né? Era desagradável, mas nós não considerávamos assédio. Assédio para nós era justamente isso, era o contato físico, era alguma coisa assim que te aborrecesse mais, que fosse uma coisa mais grosseira, mais pegajosa, exatamente. Hoje é diferente. Hoje o cara fala para a menina assim, nossa, mas que saia cortinha, não sei o quê lá, está me assediando. Não, às vezes o cara até é gay, adorou, vira para você, nossa, mas que saia maravilhosa. Ele quer saber onde você comprou. Outro dia aconteceu isso comigo. Eu estava com, não sei lá com o que eu estava, e eu fui, nem te contei isso, né? Eu fui almoçar e o cara... Vai dar merda. E o cara perguntou assim para mim, ah, eu estava com um vestido, ah, esse vestido a senhora mandou fazer? Eu falei, não, por quê? Nossa, isso está maravilhoso. Ele me assediou? Não, eu, sinceramente, acho que ele queria, sabe, comprar ou para alguém, ou até para ele mesmo. Eu não acho que isso seja um assédio. Só que isso está muito difícil de você distinguir. E isso quem faz é a mulher, não é o homem. Outro dia eu escutei do policial, dentro da delegacia, por conta de uma situação de lei Maria da Penha, o detetive virar para mim e disse assim, doutora, está muito difícil ser homem hoje em dia. Aí eu falei, como assim? Não entendi. Ele falou, é, porque hoje em dia, doutora, a mulher cospe na gente, bate na gente, xinga a gente, e a gente tem que simplesmente virar as costas e ir embora, porque senão acontece o que aconteceu com o seu cliente e é preso. Entendeu por quê? Aí já entra a lei Maria da Penha porque você já tem uma afinidade com a pessoa, né? Você já foi namorado, marido, enfim. Mas ele estava falando justamente isso, quer dizer, se a tua ex-namorada chega e te chama de qualquer coisa, você vai revidar, ela joga uma lei Maria da Penha em cima de você. Então, está difícil, porque não são vocês homens que dizem o que é assédio, são as mulheres que são assediadas. E aí, o que ele falou, o Paulo está dizendo, o que é assédio para cada um? Eu, se o cara virar para mim e me chamar de gostosa na esquina, para mim, ele não vai estar me dizendo nada. Eu não acho que isso seja um assédio. Vai ser assédio se ele comece a me seguir, né? Se eu andar na rua e ver que o cara está me seguindo. Isso eu realmente vou achar, vou chamar a polícia, não vou nem achar que é assédio, vou achar que ele está querendo me assaltar. Mas, de qualquer maneira, é complicado esse limite, porque nem a lei tem esse limite. Ele não diz o que é. Olha, chamar de bonita não é assédio, mas chamar de gostosinha é assédio. Eu tenho uma situação que o cara do meu trabalho, que a menina disse que o motorista de ônibus assediou ela, falou palavras de baixo calão dentro do ônibus, aí ela desceu numa comunidade e ele ainda seguiu ela com o ônibus. Eu falei, gente, isso é impossível. A pessoa, não que ele tenha falado, mas que ela tenha descido assustada chorando na comunidade, isso dentro de Duque de Caxias. E ele ainda com o ônibus seguindo ela, ele no mínimo ia morrer, no mínimo ia morrer. Ele ia ser, os caras iam ver que a menina estava nervosa, o cara está seguindo ela dentro da comunidade onde o ônibus não passa. Quer dizer, é uma história estapafúrdia. Entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. E me chamou a atenção ontem, eu até comentei com o Paulo, um negócio no Instagram, dizendo, ah, se você vê uma moça, uma menina, bêbada, alcoolizada ou inconsciente, chegue perto, veja se ela está com pessoas que são amigas, pessoas confiáveis, peraí, né, aí você está me dando uma responsabilidade que não é minha. Tudo bem, eu vejo a menina estar passando mal, alguma coisa, é uma questão até de humanidade você socorrer. Agora, a garota está no bloco, totalmente alcoolizada, e eu que tenho que chegar lá e falar assim, olha, você está com alguém da sua confiança? Você quer vir comigo? Porra, eu quando estou dirigindo, se eu tiver uma festa, eu não bebo porque eu não posso, aí eu estou no bloco, ela vai beber todas, eu que vou ter que tomar conta para ela não ser assediada, estuprada, sei lá o quê? Aí também já está, né, já extrapolou a responsabilidade, não pode ser jogada para terceiro, que está ali brincando, se divertindo, e a pessoa está ali, porra, então não bebe. Ou se bebe, bebe de uma maneira consciente, que você não seja importunada, molestada, entendeu? Vamos lá, Tatiana. Então, eu acho o seguinte, a gente está no meio da rua e a gente está de frente para um monte de pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, não necessariamente quem é maluco tem cara de maluco. Então, pô, você vai e a pessoa te fala uma gracinha qualquer na rua, e você, tipo, fala que é assédio e carrega a pessoa para ser presa e tudo mais. O que você está atraindo de ruim para você? Quem é essa pessoa? Você conhece? Você sabe o que ela é capaz ou não de fazer? Então, assim, só tenha uma atitude se você ver que é algo que realmente te incomode, que te afete de alguma maneira, que te agrida verbalmente, fisicamente, a pessoa. Tipo, que nem o que a Júlia falou, a atitude que te vem para cima de você, te agarre. Do contrário, a melhor opção que você tem é ou não estar no lugar ou evitar a situação. Virar as costas e sair andando, para não atrair algo de ruim para você. Olha, existem outras coisas também para pensar. Eu, por exemplo, óbvio que eu não vou defender cara safado, depravado nem nada, mas as mulheres têm que ter cuidado quando fazem uma acusação. Então, por exemplo, essa semana que passou, a gente teve o caso do Jim Carrey, que é comediante e vários filmes de TV também, de cinema, e o cara fez uma brincadeira, claramente uma brincadeira na internet, você pode ver no YouTube, e ele foi acusado de assédio. Uma brincadeira que não tinha nada a ver, uma brincadeira como qualquer outra. O Johnny Depp, a mulher dele, aquela Amber, não sei das contas, que faz a mulher da Aquaman lá, ele foi acusado de um monte de coisa, de bater na mulher e tudo, era tudo mentira, tudo foi comprado, porque era mentira, porque ele tinha 80 e tantas câmeras na casa que ela nem sabia, e vai ficar por isso mesmo. Quer dizer, a pessoa que faz uma acusação errada, essa do Jim Carrey, acho que nem acusou ele, o público é que acusou o cara de ser assediador, vê o vídeo, não tem nada. Não tem nada, vê o vídeo, por sinal olhado. Vamos lá. E tem uma lei para isso, se não me engano, a lei do minuto seguinte, alguma coisa assim. Então, quer dizer, o depoimento da vítima, independente de prova, qualquer coisa, só o que ela disser já vale como sendo, de fato, o que aconteceu. E aí, se alguém usar isso aí de má fé? Eu tenho até uma dúvida agora, olhar também é assédio? Já não sei. Olhar é assédio? Não sei. Estou olhando para você agora, estou com medo, cara. Estou com medo, cara. Não, isso que foi falado agora é isso mesmo. A pessoa chega, a mulher chega na delegacia e ela faz uma ocorrência da Lei Maria da Penha. Não interessa se é ou se não é. A gente só vai ver depois. Isso também ocorre muito com criança. A criança chega e fala que está acontecendo alguma coisa. A providência da justiça é tirar o abusador, o assediador, ou seja lá o que for, da criança, para depois ver se o que aquela criança falou procede mesmo. Entendeu? Porque o objetivo principal é você tirar a vítima daquela situação. Se ela é vítima ou não, aí depois você vai investigar. Mas a mulher chega lá e fala alguma coisa, é isso mesmo. Entendeu? Ah, mas não foi bem assim, eu não fiz. Não interessa. Naquele momento, você vai ganhar uma medida protetiva e se você bobear, você vai ser preso. Porque o cara vai ser preso. Saiu a medida protetiva para ficar a 300 metros de distância da fulaninha. Ele passou do lado, a fulaninha viu, ele vai ser preso. Não interessa. Desculpa. Não interessa. Entendeu? Porque esse, o objetivo da lei, é proteger a vítima. Só que, em alguns momentos, algumas vezes, a vítima, ela não é vítima. Muito pelo contrário. Exato. Entendeu? Ela se prevalece, que é uma boa lei. É uma lei que realmente veio para tirar essas mulheres dessas situações de constrangimento, de abuso mesmo. E as pessoas de violência, as pessoas se prevalecem disso, infelizmente. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu já vi mulher, dentro da justiça mesmo, chegar para juiz, e dizer assim, nossa, excelência, o senhor está tão bonito hoje, não sei mais o quê. Isso é assédio para vocês? Porque, se fosse ao contrário, se o juiz chegasse para uma de nós e disser assim, nossa, doutora, o senhor está tão elegante, está bonita hoje, poderia ser considerada assédio. E quando a mulher, porque tem mulher que fala mesmo, chega e fala, excelência, como o senhor está lindo hoje, essa gravata ali caiu bem, não sei o quê. E aí? Eu já vi juiz ficar vermelho, de sem graça, ele nem responde. Ele dá aquele sorriso amarelo, coitado. Nem responde, porque, às vezes, se ele responder, pode dizer assim, ah, mas eu só fiz uma brincadeira, ele quer alguma coisa comigo. É complicado para um homem também. Claro que é. Na verdade, tem muito mais complicação que isso. Porque, olha só, a Lei Maria da Penha, ela protege sua mulher, a não ser que o juiz tenha alguma mentalidade, assim, de equivalência, que eu acho pouco provável. Não pode, não pode, não é? Não pode. Então, veja bem, 60% das agressões são contra a mulher, 60% são contra o homem. E o que acontece é que o homem dificilmente vai na delegacia. Então, essa cifra pode ser uma cifra negra. Cifra negra, para quem não estudar a área de segurança, são os crimes subnotificados, entendeu? Então, por exemplo, para um cara dar um tapa na mulher, a mulher vai na delegacia. O cara toma uma facada da mulher, como já aconteceu com o cara aqui no combato, só que ele, graças a Deus, sabia combato, se defendeu e tirou, e desarmou a faca. E o cara, assim, é um cara realmente salgado para você enfrentar, entendeu? Foi um cara salgado para você enfrentar. Mas isso é verdade, aconteceu isso. Ele é um cara... E ele não foi da queixa. O homem, ele meio que protege a mulher até nessa situação. E ele também tem medo de passar ridículo. Ele tem medo de passar ridículo. Ah, pô, estou apanhando de mulher, que não sei o que. Os próprios caras da delegacia vão sacanear ele. Então, você acaba que eu não sei, na verdade, se... É, ainda tem uma outra coisa, né? Você pode procurar essa informação na internet. Os crimes são violentos contra a homem. Extremamente violentos. Sempre. Tem que falar, assim, tem que ir lá. Porque o índice de crimes contra a homem não é um tapa. Ele vai cortar o pênis do cara quando o cara está dormindo. É pior que morrer isso, pelo amor de Deus. Então, assim... Mas é assim. A lei... A lei... A lei... A lei, Maria da Penha, é boa. Entendi o que a Júlia falou. É boa. Mas esse outro ponto, a gente também tem que analisar, porque ele é fundamental, cara. Entendeu? É fundamental. Galera, lembrando que risada e tudo, não sai do microfone, não sai do microfone se você não sai do microfone junto, não. É, mas quer falar alguma coisa, levanta o braço primeiro. Então, peraí. Vai lá. Agora, eu tenho uma questão aqui, cara. Agora, vamos lá. Como é que... Eu estou analisando, porque na minha época era mais fácil, né? Como é que o homem mostra para a mulher que gosta dela? Se ele não pode chegar e falar que está bonito. Se ele não pode entregar um bombom. Se ele não pode convidar para almoçar para bater um papo. Se ele não pode falar assim, pô, eu te acompanho até o ponto. Eu te levo até o carro no estacionamento. Como é que o cara faz agora, bicho? Não sei mais. Eu tenho uma saída. O cara pode chegar assim, falar com o mestre. Aí o mestre dá o recado para a menina, a menina dá o recado para o cara. E rola que rolou que nem vocês. Isso aí é que existe. Que aí tem que ser de uma indicação, entendeu? É, não, é. Uma indicação. Vai falar agora? Vamos lá. Esse negócio da Lei Maria da Penha, que você falou por analogia, não existe. A Lei Maria da Penha é específica para mulheres. Está escrito na lei. Então, se um homem sofre uma violência, ainda que seja da sua companheira, ele vai na delegacia e vai fazer um registro de ocorrência comum. Em qualquer delegacia. Não existe uma lei específica para homem que apanha, né? E tem mulher que bate homem, eu já soube, com toalha molhada, que é para não deixar marca, né? Bate com toalha molhada para não deixar marca. Espera aí. Então, quer dizer, não pode ser usada a Lei Maria da Penha, que é específica para mulher. Não, cara, eu queria saber como é que vão fazer o João de Realengo, a Lei João de Realengo. Então, rapaz, eu já vi umas fotos por aí de uma moça meio grande, batendo nos namorados, marido menorzinho, que dá pena, cara. Porque a diferença de peso é grande e a pancada é firme, que a gente escuta e está lá, cara. Olha só, tem um caso clássico, assim, na Oprah, no programa da Oprah Winfrey, que isso vocês devem achar na internet. O cara teve, a mulher castrou o cara, né? Ou seja, acabou com a vida dele, né? Vamos falar a verdade aqui com o homem, acabou com a vida dele. O cara botou o pênis dele no liquidificador, destruiu. Não tinha chance nenhuma do cara voltar normal. Passaram essa notícia no programa do Oprah Winfrey e a mulher foi entrevistada no programa, um cara vendo aquilo, se sentiu mal, e ela teve um processo geral, então ele se ferrou, pagou uma fortuna por causa disso. Quer dizer, imagina, eu não entendo esse raciocínio das pessoas. Se você vê um cara jogando ácido na cara da mulher, amputando alguma coisa, que coisa horrível, mas a mulher vê o cara sendo castrado, acha engraçado, isso para mim é traço de psicopatia, cara. Isso aí é loucura, entendeu? Não tem graça nenhuma nisso. E as razões são as coisas mais ridículas também. Ah, porque ele olhava para outra, porque ele queria ficar com a outra. Nossa, separa dele, pô. Entendeu? É o paralelo daquele não ficou comigo e não vai ficar com mais ninguém, que a gente escuta muito homem falando isso, que mata a mulher por isso. Não ficou comigo e ficou com mais ninguém. É o cabo dela. Não vai ficar comigo, não vai ter para usar com mais ninguém. O cara vira eunuco e aí, cara? Psicologicamente é uma desgraça. Cara, acho que também é importante, tipo, a pessoa que está passando por esse tipo de situação, ela comentar com amigos e parentes próximos que está sendo importunada, né? Até por questões de segurança, porque caso aconteça alguma coisa com a pessoa, ela tem como se resguardar, né? Outras pessoas têm conhecimento da situação. É, sim, claro. Peraí, só um segundinho aqui que o sistema travou aqui. Peraí. Vamos lá. Tudo normal. Vamos lá. Tem mais alguma coisa para falar? Gente, quem é que você falou que a mulher acha engraçadinho que o homem perdeu? Quem é que a mulher é essa? Ofra ou Infrig. Apresentador de... Sério? Gente, estou passada. Não, mas olha só, esse negócio de não é comigo, não é com ninguém, por isso que antigamente esse tipo de coisa não acontecia assim também, porque geralmente os casais se aturavam e ficavam a vida inteira juntos, né? Hoje o cara, qualquer coisa, ninguém se aguenta, você para. Então, quer dizer, todo aquele projetinho de, pô, vou ter família, vou ter filho, não é tão simples assim, eu mesmo já estou no segundo casamento e o último, né? O último, fala. É porque eu sou uma pessoa muito legal, bondosa, né, amor? Olha só, tem um exemplo, você falou assim, não é comigo, não é com ninguém, agora tem aquele exemplo de que mexeu com uma, mexeu com todas, né? Nós temos um exemplo que começou essa história de mexeu com uma, mexeu com todas e no final se descobriu que a mulher que fez aquele alarde todo realmente saiu com o cara, né? Era amante dele e tudo mais, e o cara, afinal, coitado, ficou na merda, né? Ele que se ferrou. Olha, o que ela está falando aqui é o José Maier da Globo, não é ninguém do combato não, mexeu com, mexeu com todas, o cara realmente pegava lá, a moleque cuidava da roupa, né? Não sei o que, da Globo, e ficou por isso mesmo, arrumaram um motivo para, mais uma desculpa para tirar o cara da TV, não que eu achasse ali grande ator e tudo, eu também acho a Globo uma droga atualmente, mas enfim, essa é uma outra questão. E por que que as pessoas se juntam? Por exemplo, o José Maier lá teve essa situação com a mulher, mexeu com, mexeu com todas, mas o José de Abreu lá, aquele cuspidor lá, fica cuspindo na cara da mulher dos outros, não sei como é que esse cara está em pé, porque se um cara desse chega perto da minha mulher, eu vou arregaçar e vai ser difícil algum cara me segurar, porque eu vou arregaçar, entendeu? Eu acho um absurdo o cara até segurar, ah, o cara cuspiu na tua mulher, vai lá, vai lá que eu dou uma moral, eu dou uma moral mesmo, vai lá e arrebenta o cara, traço hoje, as pessoas ficam com medinho, porque o cara é da Globo, medindo o cara aparecer, mas medinho aí já foi, já apanhou, pô, já apanhou, já perdeu o dente, aí vai ficar por isso mesmo, e ponto. É, o Marcelo falou uma coisa interessante, como é que chega na mulher hoje em dia, né? Sim, não sei mais. É, pois é, também não tem que saber também não, né? Tá na idade que não tem que saber mais porra nenhuma. O homem já está na hora de ir por aí. É, agora, o que eu acho interessante é o seguinte, está se formando homens que eles, eu acho que eles estão perdendo atitude, eles estão receosos, estão quase que afeminados hoje em dia, né? E por outro lado, as mulheres, ainda que, essas que dão esse alá, essas feministas, né? Nem sei se feminista é causa de homem, enfim, quer um homem com atitude. Mas porra, que atitude? O cara não pode fazer nada. O cara vai chegar na garota e vai falar alguma coisa, ela pode interpretar que é assédio. Não, mas eu quero um homem de verdade. Eu acho que vocês realmente estão, Marcelo, não, que está, todo mundo aqui já está, não precisa enxergar em mais ninguém, tá? Só aviso rápido, tranquilo. Não, só para caracterizar, falou como é que estão os rapaziados hoje em dia. Antigamente, eu saía, eu passava por alguns lugares de carnaval e me agotava de clóvis, né? O famoso bate-bola. Tu não via nem a cara do cidadão. Agora, meu irmão, é uma cambada sem camisa, de sunguinha e uma sainha transparente por cima. Que porra de fantasia de carnaval é essa? Esse aí é o cara que a mulherada quer que converse com ela? Cara, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O fim do mundo vai acabar. Eu falo sempre isso. A Júlia falou aí sobre a questão do feminismo, né? E é um discurso muito grande que existe nesse grupo. Não estou falando de femistas, ok? Estou falando de feministas. É o discurso de que o homem é misógino, né? Mas eu conheço inúmeros discursos de feministas dizendo que o homem não tem que existir, velho. É o quê? A extinção da humanidade no planeta? Como é que é? Como é que é essa história aí? Porque dizer que não tem que existir, que é algo que tem que ser eliminado, eu estou te falando porque reforço, inclusive, o caso que ele contou aqui, que o mestre Paulo contou, que é pregação de ódio contra o outro gênero, pô. E aí? É diferente em quê? Quando se sustenta um discurso desse. E são vários. Você vê em vários lugares. Nas redes sociais, eu via isso dentro do ambiente escolar. Olha, existem... A gente tem um termo aqui que a gente fala de brincadeira, mas acaba que ele faz parte da cultura do combato e é verdade. É o homem ortodoxo. O homem ortodoxo. Quero proteger minha mulher. Me preocupo se eu vou... Se eu vou ficar... Sustentar minha mulher, se der para sustentar, você sustenta, senão você sustenta teus filhos. Você tem atitudes masculinas, você toma frente para alguns casos, né? E, às vezes, hoje em dia é até confuso. Por exemplo, eu tinha uma aluna minha que hoje está casada. Ela foi feminista, mas ela está casada com o filho. Ela já botou uma carta enorme se despedindo das irmãs feministas aí. Do sororidade, né? Que ela chama. E ela falou... E ela começou a namorar um rapaz. Eu olhei assim... Minha filha, esse cara aí não gosta de mulher, não. Não, que isso? Não sei o que. Ela não gosta de mulher, não. Pá. Daqui a pouco, ela acabou com ele. Veio o segundo. Eu falei... Isso aí não gosta de mulher, não. Aí, o segundo, na faculdade, começou a namorar o primeiro. Ela não conseguia perceber a diferença... Sabe o que eu estou falando, né? Sabe? A diferença do homem ortodoxo mesmo, aquele que só toma banho e se desistir mulher no mundo, né? Do cara que, pô, deixa, às vezes, a barba crescer de dois dias, o cara se vira, entendeu? Não usa perfume, sonha ou prisão especial. Tem diferença. Não adianta a mulher dizer que não tem. Por exemplo, a mulher vai e faz um encontro às cegas aí, aí tem dois caras, né? Aí, senta, você quer o quê? Eu quero uma saladinha Waldorf. Aí, no dia seguinte, ela vai no encontro, o cara... Não, eu quero uma bisteca. Já melhorou. Pois é. Ela já vai... Ela pode achar... Você pode achar que não tem nada a ver? Até pode não ter mesmo. Mas, mas... Arroz com brócolis, porra. Aí, o cara, o cara, o outro, o outro, o cara malha pra ficar forte, o outro cara malha, mas o cara fica passando azeite no corpo o dia inteiro se preocupando com o abdômen tanquinho, em vez de ser uma máquina de lavar completa, como eu, por exemplo. Moderno. Moderno. Com a torneira funcionando, torneira funcionando. Isso que é importante. Tá fazendo propaganda pra quê? Não entendi, não. Isso aqui é um combate show, é puramente piada. Ah, tu se sedou, hein, fazendo propaganda. Essas mulheres estão muito violentas hoje, tá vendo? A gente tá perdendo o controle, cara. Estamos assediados. Estamos assediados. Vamos lá. O homem tem que ser o estilo pick-bliders. Pick-bliders. Masculinidade tóxica. John Wayne, John Wayne, John Wayne, pick-bliders. Tem uma ideia de masculinidade tóxica. Cara, o que é que... Olha só, uma coisa tem que ter uma contraparte, né? Masculinidade tóxica, beleza. O que seria feminilidade tóxica? É tão feminina que me agride? Como é que é isso? É ridículo. Se você pensar bem, as coisas não têm o menor sentido em nada, entendeu? É feminilidade tóxica, não sei o que. Então, é isso aí, galera. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do carnaval? Beleza. Ninguém vai sair de... Ninguém vai... Nenhum dos caras vai sair de calcinha enfiada, não, né? Cara, só uma dica pra quem estiver na rua, no meio de tumulto. Viu confusão? A primeira coisa. Acelera o passo, não olha pra trás e entra em algum comércio que você possa ficar seguro. Porque carnaval, hoje em dia, tá muito perigoso no Rio. Então, fica ligado, documenta essas coisas importantes sempre no corpo, no bolso, nunca na mochila. E é isso. E lembrando, galera, que você não precisa de bebida pra se divertir, tá? Se você... Uma frase aqui do Eduardo Gura, irmão da Daniela aqui do combate, ele diz, o vinho entra, a verdade sai. Então, você tem que ter cuidado com o que você faz ou fala quando você tá bêbado. No carnaval, entre um monte de desconhecidos, é uma péssima ideia você perder o controle com bebida. Sena, quer fechar alguma coisa? Só juízo aí, galera, juízo, hein? Marcelo, quer falar alguma coisa? É, outro dia eu ouvi um vídeo das meninas que estavam tirando uma selfie, o copo ficou um pouco mais pra fora assim, o rapaz passou e jogou um negócio dentro, quer dizer, é uma preocupação. Aquele teu copinho, que fica no cordãozinho, deixa na frente, de olho nele o tempo inteiro, pra não aparecer um doido, jogar alguma coisa e você acabar aí num boa noite cinderela aí. E só Deus sabe, mas não dá nem pra usar, nem pra reclamar do cara depois, não vai saber quem é, pô? Vai sentir só ardência. Vamos lá, Tati, manda. E tá com a pessoa, tá conversando, parou de beber, bota a mão em cima da bebida, cobre o copo como medida de segurança, não deixa exposto pra ninguém enfiar nada ali sem você ver, não. Tem que ficar ligado. Vamos lá, Júlia. Olha, gente, eu desejo bom carnaval pra todo mundo e lamento que eu não fui pro Galo da Madrugada, mas isso é uma coisa que um dia eu ainda vou lá, sair no Galo da Madrugada, que eu adoro carnaval. Você vai comigo, tá amor? Nunca. Se depender de mim, você nunca vai nada. Nunca andou. Olha só, a minha melhor recomendação de segurança pro carnaval é não estar lá. Veja Netflix, Amazon Prime, revê as séries do Star Trek, que é a melhor série de todos os tempos, entendeu? Esse negócio de essas caixas aí com caixinha mágica aqui, que tem um monte de filme, isso aí não vai ser ilegal, isso aí vai dar cana. Isso aí, pessoal, isso aí tem um fim de semana aí, um carnaval abençoado. Valeu, irmão, tchau. Alô, rapaziada, mais um exemplar do combato show, número 2. O número 1 era combato show que a gente falou sobre o Zé Roela lá do Cid Gomes, e agora a gente vai falar sobre carnaval, questões de segurança do carnaval, e sobre assédio, e eu não sei se vai ser útil, porque a gente já tá na metade do carnaval, mas foda-se, o programa vai assim mesmo, e vocês usam isso pro carnaval do próximo ano. Deixa eu apresentar nossos convidados aqui, né, os que estão de sempre aqui, são os caras da casa, que é o Márcio Sena. Fala aí, galera, combatentes e não combatentes, estamos juntos, aqui é o Márcio Sena, professor e combatente. Isso aí, fala também, tu é pastora, porra toda, né, já sabe. Vamos lá, aqui é o Marcelo. É, antes de completar aqui, o Márcio é quase uma gaiva, o bicho faz de tudo. Olha só, é Marcelo, Marcelo Oliveira aqui, eu tô combatente, e engenheiro, sou engenheiro. Tatiana, Tatiana, relações humanas e públicas e, porra, propaganda e marketing, ela faz os cartazes todos aqui da academia, faz a porra toda, Tatiana. Valeu, pessoal, beleza. E special guest star, advogada Júlia Beatriz Nogueira 30, que mó filé mignon aqui, cara, mó gata, já vou começar a sediar logo, pra garantir, que esse é um programa que...